O jornalista, né, Alexandre Garcia foi demitido da CNN após ter sido desmentido ao vivo mais uma vez, tá? Mais uma vez. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como, infelizmente, cara, como infelizmente, o Alexandre Garcia já é um caso, assim, escancarado, né, de bolsonarismo ideológico, acima de qualquer fato, mas eu vou mostrar como a Janaína Pascoal, tá, tá muito parecida com o Alexandre Garcia, o que me entristece demais, tá, o que me entristece demais, o que nós vamos ver aqui hoje. Antes, não esqueça, se cadastra aqui, ó, no link, tá, da descrição desse vídeo, para as aulas de política gratuitas que nós vamos fazer, tá, nós vamos para a terceira rodada de lives gratuitas sobre política, eu quero você lá, tá, ó, link na descrição desse vídeo aqui, ó, se cadastra para você participar, beleza? Quando a gente lembra de Alexandre Garcia, eu, pessoalmente, lembro muito deste dia aqui, ó, que ele deu uma travada ao vivasso, ó, lembra disso aqui? Mas a Constituição tem o direito à vida também, né, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Hum. Valeu, Alexandre, a gente volta a conversar amanhã, tô sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok. Ok. Você lembra dessa travada, né, você lembra dessa travada quando o Rafael Colombo questionou ele, ele de uma forma completamente educada, eu achei, sinceramente, que ali era gota d'água, mas ele voltou, e várias e várias e várias vezes, ele de maneira completamente irresponsável, tá? A meu ver, colocou a vida das pessoas em risco ao espalhar desinformações. O que que ele fez aqui? Ele já chegou a falar, o Alexandre Garcia chegou a falar, que 350 milhões de pessoas já morreram no Brasil, tá? Morreram no Brasil todos os anos de doenças respiratórias não relacionadas ao Covid. Só pra você ter uma ideia, nem a nossa população chega a esse número. Nós temos aqui uma população de aproximadamente 200, 220 milhões de habitantes. Ele vem falar, no meio da relativização, que 300 milhões de brasileiros, assim, esse é o nível do cara que se diz um jornalista de alta credibilidade. Depois, ele foi desmentido ao vivo também um outro dia, que ele falou que jovens não precisariam tomar a vacina segundo as estatísticas. E a gota d'água mesmo, foi essa última, que parece que, eu não tenho vídeo, mas ele disse o seguinte. Os tais remédios sem eficácia comprovada, salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, mesmo antes do resultado do teste. Na fase 2, às vezes evitam hospitalizações. Na fase 1, sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Isso aqui, cara, é o cara querendo defender cloroquina de uma maneira completamente ideológica, sem nenhum tipo de base na realidade. E este vídeo aqui, ó, mostra bem o que é o Alexandre Garcia, porque esse aqui é ele mesmo falando essas besteiras. Dá uma olhada nisso aqui. Em primeiro lugar, em nome da vida, eu tenho que discordar dessa história da hidroxicloroquina. Eu tenho um exemplo aqui, na minha casa, de que ela é vital. Ela é decisiva no tratamento prematuro. Ainda ontem, um grupo grande de médicos foi à Secretaria de Saúde e obteve o aval para o governo do Distrito Federal fazer o tratamento preventivo com a hidroxicloroquina, que está dando certo, assim como deu certo, por séculos. E o Amazonida sabe muito bem que pode tomar, que não tem o tal efeito, reações adversas, como fazem a propaganda aí, não sei se em nome de laboratório, alguma coisa assim, porque não paga patente e é barata. E tem efeitos maravilhosos no tratamento precoce. Isso, a experiência comprova. Ninguém em laboratório comprovou, mas a experiência comprova. É preciso que eu diga isso para que as pessoas se beneficiem dessa informação. Não, não, no laboratório não comprovou, mas a experiência comprova. O Alexandre Garcia que falou várias vezes que o Bolsonaro era uma prova viva que a cloroquina funcionava. Para esses caras, assim, 95% das pessoas que pegam o coronavírus sem fazer nada. Se tomar água, saram. Aí o cara toma... Ah, sarou porque tomou cloroquina. Sarou porque tomou cloroquina. Aquela mesma coisa. Nossa, meu, me falaram que para dor de cabeça tem uma simpatia aqui que funciona. Você pega, sei lá, a capinha do celular e vira ela três vezes que passa a dor de cabeça. É o cara que está com dor de cabeça, ele toma aspirina, vira aqui. Ah, sarou! Está vendo? Foi a capinha. Está vendo? Eu sabia que essa simpatia funcionava. Enfim, cara, essa galera aí, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Sérgio Reis, Regina Duarte, eles jogam as suas carreiras no lixo para ganhar uns likes, para ficarem um pouquinho populares com uma turma que é completamente... é um sentimento de seita pelo Bolsonaro. Agora, o que me deixa enojado mesmo são as pessoas que não jogam só suas próprias carreiras no lixo, mas elas jogam vidas, cara. Vidas no lixo. E eu vou te explicar, vou te mostrar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, mostrando uma coisa. Você lembra desse tweet aqui? Eu peguei um, cara, tem um milhão de tweets e um monte de gente. Eu lembrei desse aqui do Adrilis, falando o seguinte. A neurose com o vírus não letal pode causar um estrago gigantesco na economia mundial, que vai gerar pobreza, tal, tal, tal. Basta isolar os idosos, que são a parte mais sensível ao corona. Para os outros é uma gripe comum. O pior dos vírus é o da histeria coletiva propagada. Aí eu vou falar para você uma coisa. Você sabe qual que é a doença que mais mata jovens entre 10 a 19 anos do Brasil? Se você pegar na faixa etária, de 10 anos a 19 anos, existe uma doença que é a doença que mais mata no Brasil. Sabe qual que é essa doença? Coronavírus, cara. Coronavírus. Você lembra do tweet do Adrilis? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, França e Coreia do Sul, somados, somados, registraram juntos 231 mortes por Covid entre menores de 18 anos. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, só o Brasil, nós registramos oito vezes mais do que esses países somados. Do que esses países somados. O que que os prefeitos e governadores fazem? Meu, qual que é a única saída? É vacina. Vamos vacinar, 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 vacinar. E aí entra a Janaína Pascoal. No meio disso tudo, cara, no meio disso tudo, a gente nessa puta briga, todo mundo preocupado com seus filhos e tal. A Janaína, isso aqui foi o último retweet dela que eu vi agora, pouco antes de eu gravar esse vídeo. Ela retweet aqui, o Douglas Garcia, falando, Isso aqui é a Janaína Pascoal. Você roda o Twitter da Janaína, você não vê nada, cara, de mil mortes por, quantas mil mortes por Covid, das declarações do presidente, você não vê nada. E aí contra a vacina, ela tá numa saga contra a vacina. Olha esse tweet dela aqui, ó. A Prevent cometeu teve o delito de prestar os mesmos serviços pela metade do preço. No Brasil trata-se de crime imperdoável e imprescindível. Quando quebrarem a Prevent, todos os idosos entrarão na fila do SUS. As empresas que vivem de repasses públicos agradecerão a CPI. Ela tá contra, contra a CPI do Covid e contra a vacinação. Olha onde vai, onde vai a pessoa. E aí, cara, pra mim isso aqui é o auge da covardia. Olha o que a Janaína Pascoal colocou aqui, ó. Revista Oeste. Aos 16 anos, Isabelle morreu depois de tomar vacina da Pfizer. E aí, cara, é assim, é uma coisa assim, é uma irresponsabilidade tão grande que eu não tenho nem palavras pra dizer. Eu vou perguntar uma coisa sobre essa menina aqui. Janaína, você sabe o que é púrpura trombótica trombocitopênica? Você não sabe o que é isso, né? Eu também não. Então, é por isso que antes de eu falar besteira, antes de eu querer ganhar voto e like, tá? Colocando a vida das pessoas em risco, eu dou uma pequena pesquisada, uma breve pesquisada. Você vai ver isso daqui, ó. Na sexta-feira, dia 17, a Secretaria de Saúde do Estado informou que análises técnicas concluíram que a vacina não foi a causa provável do óbito da adolescente, que no dia 2 de setembro sofreu um choque cardiogênico e infarte agudo do miocárdio. A causa provável, disse a pasta, foi uma doença autoimune rara e grave denominada púrpura trombótica trombocitopênica. A PTT é uma doença rara e grave normalmente sem uma causa desencadente conhecida. Apesar da relação temporal com a vacina, não há como atribuir a relação causal entre PTT e a vacina. É uma coisa assim, é como eu falei, 95% das pessoas saram do Covid sem tomar nada. Aí a pessoa toma cloroquina, ah, cloroquina funciona. Aí uma pessoa, infelizmente, vem a falecer logo depois que toma vacina. Tem um relatório que mostra que não tem casualidade entre um fato e outro. Ah, olha lá, para a vacinação! Para a vacinação é um absurdo! E eu vou trazer um vídeo aqui, ó, da Geneína Pascoal falando uns absurdos que são inacreditáveis, cara. E depois nós vamos me bater com dados, com dados, tá bom? Olha isso daqui, ó. Aos adolescentes dos 12 aos 18 anos, existem efeitos adversos, já reconhecidos, inclusive pelas agências internacionais. Quem entrar na Anvisa inglesa verificará que está lá escrito que tem sim casos de miocardites causadas pela vacina da Pfizer, que é a única autorizada para essa faixa etária. Só que, diferentemente do que acontece no Brasil, lá eles trazem os sintomas característicos, né, de quando essa síndrome se verifica, ou porque foi causada pela vacina, ou porque foi, vamos dizer assim, acordada, catalisada pela vacina. Eles trazem os sintomas e tem o protocolo de como proceder, tá? Então, a criança que tem dor no peito, que tem falta de ar, que tem dormências, ela precisa ser socorrida imediatamente. Criança não, adolescente, tá? Imediatamente, imediatamente. Porque pode morrer, tá? Pode morrer. No Brasil, a gente não pode falar isso. Porque é fake news. Ah, não, Genaína, você não pode falar isso, imagina, de jeito nenhum, que absurdo, que absurdo. Vamos trazer dado aqui, Genaína, vamos trazer dado. De nove milhões de jovens, de nove milhões de jovens que já foram vacinados com a Pfizer, nove milhões, nove mil, cerca de nove mil apresentaram algum efeito adverso. Quando eu falo algum efeito adverso, eu não estou falando de morte ou de miocardite, eu estou falando de algum. Febre, dor de cabeça, alguma coisa assim. Sabe quanto que isso dá? Você não precisa ser um gênio da matemática para saber. De nove milhões, apenas nove mil apresentarem algum efeito adverso, nós estamos falando um. A cada mil, a cada mil jovens, um tem algum tipo de efeito adverso. Quando você fala de miocardite, sabe quantos? De nove milhões, sabe quantos apresentaram miocardite? 397. Sabe quantos morreram? Zero. Zero. Sabe desses nove milhões de jovens que foram vacinados? Sabe quantos morreram? 14. E as mortes não foram relacionadas à vacina. Inclusive, tem até casos de suicídio nessa estatística. Aí, onde que vai? Onde que vai a pessoa? Não, nós estamos vendo aqui um presidente que fala, e daí? É gripezinha, é não sei o quê, toma cloroquina, não funciona. 600 mil mortes. Não, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto, não vou falar nada. Aí você pega em nove milhões, tá? 14 morrem de coisas que não tem nada a ver com o miocardite, nada a ver com a vacina. Ah, para a vacinação. O ministro Queiroga tem razão, tem que parar a vacinação nos jovens, né? E aí ela até termina aqui, e eu vou mostrar exatamente o que que é o apelo à emoção, né? O que que é a covardia e, enfim. Olha como ela termina. Se uma criança começar a ter, ter se sentir mal, não tiver dinheiro pra pagar um hospital privado, pode morrer do coração. Eu não quero que os adolescentes corram esse risco, entendeu? Então não é que eu sou contra. Eu não quero que os adolescentes corram esse risco. Ah, eu não quero esse risco, né? Não é que eu sou contra. Não quero que eles conversem. Ah, como eu sou boazinha. Eu vou te falar o que que isso é. Isso é indignação seletiva. Porque quando você não vacina 20 milhões de jovens no Brasil, os 20 milhões estão sujeitos a terem Covid e morerem. Inclusive, é a doença que mais mata os nossos jovens. Não é vacinação que mata. É deixar eles expostos ao coronavírus. Isso tá matando mais do que qualquer outra doença no Brasil. Só que aí isso não dá like na Janaine. Isso aí, você vai se opor aí a uma turma que você quer voto. Que é a turma dos fanáticos pelo Bolsonaro. Então fica quietinho. Inclusive, Janaine, você tá tão preocupada com a miocardite? Você sabe o que causa a miocardite, né? Covid. Covid. Você acha que... Cara, assim, não dá. Não dá. Você acha razoável parar a vacinação de 20 milhões de jovens por... É claro que não é. E é claro que ela sabe. Agora, sabe o que é isso aí? É igual quando o pessoal brinca daquela pessoa que vai ficando velha e fica com a surdez seletiva, né? Imagina que você tá numa festa. Aí tem uma senhora que fala... Ô, tia, tia tal. Pega um pratinho ali pra mim. Ah, ela finge que não ouvi. Não ouvi, não ouvi. Não é que o pratinho é pra comer bolo. Liberar... Opa, o bolo, o bolo, onde tá? Opa, aí você ouviu, né? Aí, pra pegar o pratinho, não quer. Mas pra comer o bolo, quer. É a mesma coisa aqui, ó. Quando você pega o Bolsonaro, fazendo esse monte de... Assim, aglomerando, não usando máscara. Pedindo propina em vacina. Cara, cara, os maiores absurdos... Ah, não tô vendo. Eu, eu, não tô nem ouvindo. Imagina. Lá, 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 lá. A cloroquina comprovadamente não funciona. O cara falando, pode tomar cloroquina e sai fora. Não dá nada isso aí. Lá, 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 não tô vendo. Aí, aí os prefeitos e governadores querem vacinar. Ô, não, não, não. Vacina é um absurdo. Meu irmão, imagina. Imagina se metade do que o Bolsonaro tá fazendo fosse a Dilma. Imagina se a Dilma tivesse falado. E daí? É só uma gripezinha. Meu irmão, é o que eu falei. A gente não ia nem rodar jaqueta. Ela ia rodar, sei lá, a praça da ser inteira. Assim, de revolta. Quem falou? Bolsonaro. Não, Bolsonaro, então a gente fica quietinho aqui, né? Bolsonaro, deixa. Não dá pra bater de frente com essa galera. Aí ela vai no Twitter dela e faz o quê? E fica dando retweet em coisa contra a vacina. Isso aqui é ou não é um apito de cachorro? Sabe aquele apito que só os cachorros ouvem? Pra galera do Bolsonaro ir lá. É isso aí, Janaína. É like, meu. Você tá com a nossa turma. Isso é ou não é uma covardia? Isso é ou não é brincar com a vida de tantos jovens? Eu até deixo aqui uma pergunta final. Eu não sei quantos anos tem os filhos da Janaína, mas ela vai vacinar os seus filhos? Porque é fácil, né? Fazer igual o Bolsonaro. Falar, não, essa vacina da China é uma besteira. Aí quando chega a vez da mãe dele vacinar, não, vacina aí. E esconde que vacinou com a Coronavac. Agora, e os seus filhos, hein, Janaína? Você prefere que eles fiquem sujeitos a pegar coronavírus ou que eles tomem uma vacina da Pfizer? Que, inclusive, tem... Ó, quem é a favor de vacinação de adolescente? Anvisa, Conasco, Nascens, SBIN, ONU, CDC, EMA, Estados Unidos, União Europeia, G20, OMS. Quem é contra a vacinação? Bolsonaro, Queiroga, Ana Paula do Vôlei e Augusto Nunes. Essa decisão é uma decisão realmente pensando nos adolescentes ou pensando na eleição de 2022? Fica aí o questionamento. Um abraço, vamos questionar tudo e link na descrição desse vídeo aqui para as lives gratuitas de política.